Ah, que saudade Nos tempos da simplicidade Havia mais amor entre os irmãos Não faltava caridade Amor cidade Era mais humildade E o ministério visitava mais Hoje vejo tudo acabando Deus nunca mudou E sua glória é pra sempre Se até aqui você errou Não erre mais Seja mais crente Ame teu irmão Como a ti mesmo Prática caridade Congrega mais Deus está te olhando Deus nunca mudou E sua glória é pra sempre Se até aqui você errou Não erre mais Seja mais crente Ame teu irmão Como a ti mesmo Prática caridade Congrega mais Deus está te olhando 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 Pra te cacar e dar, te comprega mais Deus está te olhando